Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma sobremesa bem facinha, que é com dois ingredientes apenas. E vocês fazem essa sobremesa aí dentro de minutinhos. Para você que quer fazer uma sobremesa bem gostosa de final de semana e não gosta de sobremesa enjoativa, essa sobremesa aqui é perfeita. Eu vim trazer para vocês aqui em primeira mão. É a primeira vez que eu faço sobremesa aqui no canal. Eu falei, já vou mostrar para o pessoal essa dica. Bem facinha para você fazer no final de semana ou na semana. Ou caso você queira fazer uma sobremesa aí bem rápida, que não quer gastar tempo. Então essa daqui é perfeita para você preparar aí na sua casa. Comenta aqui para mim se você já fez aí na sua casa e qual o sabor que você mais gosta desse tipo de sobremesa. Que eu quero muito saber. Então já vai deixando aqui abaixo, que a gente quer saber aí qual que é o seu gosto. Espero que gostem e já vem com essa dica comigo. No copo do liquidificador vamos pôr aqui duas caixinhas de creme de leite. Já vamos pôr aqui um pacotinho de suco no sabor da sua preferência. Eu vou colocar aqui o sabor abacaxi. Pessoal, essa sobremesa é uma sobremesa com apenas esses dois ingredientes. Creme de leite e suco em pó. Vamos colocar aqui no liquidificador e vamos bater bem. O segredinho é bater bem no liquidificador essa misturinha. Eu vou bater por volta aqui de uns três minutinhos. Você pode utilizar o suco em pó da sua preferência. Você pode utilizar limão, morango, pode utilizar uva, pêssego, manga. O sabor da sua preferência. Aí vai ser o sabor que você quiser. Aí, pessoal, depois eu vou colocar em um recipiente aqui a sobremesa depois que a gente bater. Então vou levar pra bater e já volto. Eu vou utilizar essa tambuquinha aqui, esse bolzinho. E ele tem aproximadamente 400ml. E a gente vai pegar a batida do liquidificador e despejar todo dentro. Ó. Vai dar certinho, pessoal. A quantidade aqui. Agora o segredo é gelar bem. Eu vou deixar gelando mais ou menos umas meia horinha na geladeira. Até ela ficar bem firminha. E ela fica toda irada, ó. Cheia de bolinhas mesmo. Ela fica bem cremosinha. E assim que ela ficar bem firminha, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado da nossa sobremesa com apenas dois ingredientes. Conta aí pra gente qual sabor que você faria dessa sobremesa. Deixa aí pra gente seu sabor favorito. Qual sabor que você faria. Eu sei que eu vou também responder aí uma pergunta de vocês. Vocês me perguntam sempre, né? Quando eu faço sobremesas assim. Se fica sem doce. Não fica, pessoal. Porque o creme de leite já é neutro, né? E o suco, ele é docinho. Então fica uma sobremesa, né? Com o docinho do suco. Creme de leite também não é enjoativo, né? Não é adoçado. E esse suco eu tô utilizando é um suco adoçado. Então vai ficar bem gostosa a sobremesa. É pra quem não gosta de sobremesa enjoativa. Esse tipo de sobremesa aqui. Tá bom? Façam aí. E já vai deixando aí pra gente nos comentários. Qual sabor que você faria aí na sua casa. Você faria de morango, de maracujá, de abacaxi. Eu falei de manga, de pêssego, de limão. Tem vários sabores. Então deixa aí com o sabor que você faria que a gente quer muito saber. Aqui eu coloquei uma combuquinha de 400 ml. Eu achei o rendimento bem legal. Já que eu só utilizei dois cremes de leite, né? Então o creme de leite é 400 gramas cada um, né? E mais o suco em pó. Achei o rendimento bem legal. Já que eu não utilizei tantos ingredientes. É uma sobremesa bem rapidinha, bem prática. Daquele jeito que a gente gosta. Se você não tá acostumado a comer assim sem leite condensado. É claro que você pode adicionar leite condensado na sua receita aí. Aqui eu fiz sem o leite condensado. Foi a receita que eu vi, né? E eu achei bem interessante mesmo. Achei gostosa. Por quanto que o creme de leite é neutro. O suco em pó, ele tem o azedinho e tem o docinho. Então ficou uma sobremesa tipo uma mousse. Só que sem leite condensado, né? Às vezes a gente tem o creme de leite em casa, tem o suco. Mas não tem o leite condensado. E eu acho que vai facilitar muito a vida da gente, né? Essa sobremesa aqui. Bom, pessoal, vou mostrar o resultado da sobremesa pra vocês agora. E olha como que ela fica super cremosinha. Tá vendo? Cremosinha com apenas dois ingredientes. Eu gosto de sobremesas assim, pessoal, pela praticidade, né? E ela fica bem cremosa. Dá pra você ver que ela fica tipo uma mousse, né? Ela ficou com um azedinho assim do abacaxi. Mas ali, né? O neutro do creme de leite ficou muito bom. Não fica sem açúcar. Façam aí, porque o suco é adoçado. Você pode fazer com qualquer marca de suco. Deixa que seja uma marca de suco boa. E olha como que ela fica irada, pessoal. Bem irada mesmo, né? Cheio de furinhos. Comenta aqui se você já fez essa sobremesa simples alguma vez aí na sua casa. Se nunca fez, eu indico que você tá fazendo aí. Que vai ser sucesso. Não vai sobrar nadinha. Conhece alguém que ama receitinhas fáceis, que sempre que quer fazer um doce, mas não quer gastar bastante? Compartilha o vídeo com uma pessoa que vai ficar te devendo sua sobremesa aí. Qual o nome que você daria aí pra sua sobremesa? Comenta aí que a gente quer muito saber. E essa foi a dica de hoje. Essa foi a receitinha que eu trouxe pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita fácil e econômica. Gostaram da receita? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, querem que eu trago mais dicas assim, bem rapidinhas e práticas pra vocês, já vai comentando aqui abaixo. Retraz mais. Que com certeza a gente pode trazer mais conteúdos igual a esse aqui no canal. Essa receita é uma receita bem simples, bem saborosa. E a gente quer muito saber qual sabor que você gosta mais aí. Deixe aqui abaixo nos comentários qual que é o seu sabor favorito desse tipo de sobremesa. Que a gente quer muito saber. Conhece alguém que ama receitas rápidas e práticas? Já compartilha a receita com quem vai ficar te devendo essa sobremesa aí. Tá bom? Eu fico muito feliz quando vocês indicam pra outras pessoas a sobremesa, né? Esse tipo de sobremesa que vocês gostam bastante também. Que às vezes vocês deixam de fazer alguma receita porque não tem algum tipo de ingrediente. E sempre estão me pedindo também dicas sem leite condensado. Então por isso que eu vim trazer essa daqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.